O vídeo aqui é mais sobre jogos de mídia física, né? Mas teve também arrependimentos em jogo digital. E também tem a ver com o preço. Nossa, esse negócio me arrebentou muito, galera. Cara, foi o Tony Hawk Pro Skater 1 mais 2, aquele remake do Tony Hawk do Playstation 1, né? Os clássicos lá. Foi no lançamento isso. Se eu não me engano. Esse jogo, ele tava na Epic, né? Acho que ele era só vendido na Epic, no PC. E tava rolando um cupom lá que dava um desconto de 20 reais. E o jogo já tava por 150. Então saiu ali 130 no lançamento. Era algo assim, né? Ou 150 e tava 170. Algo nessa casa aí, nesse valor. Teria que ver ali. E, pô, e no console ele tava bem mais caro, né? Sei lá, 250, 300, né? Aquela parada que a gente já conhece. Só que, cara, como eu me arrependi. Porque eu não tô mais curtindo jogar em PC, sabe? Jogos assim, atuais. Nem um pouco assim. E eu, ah, mano. Vou tentar comprar aqui. E me arrependi muito porque eu zerei o jogo ali e meio que acabou, assim. Acho que é muito costume de ter os troféus ou conquistas. E na Epic Games, na época, lá não tinha as conquistas ainda. E eu tenho muito costume, sabe? De fazer ali a platina do jogo 100%. E aí, meio que sem isso, no PC eu zerei rapidamente ali e não tinha mais o que fazer ali, sabe? Eu gosto muito de platina e troféu, essas coisas, porque te dá um objetivo ali, né? Algo pra ralar ali, pra conseguir um desafio, né? Aumenta muito as horas de jogo ali, né? Dependendo do jogo. Às vezes é bem feito essas horas adicionais. Às vezes não, né? Coletáveis horríveis aí, né? Que às vezes até tira muitas pessoas de fazer isso, né? Jogos aí que eu conheço que causaram isso foi o GTA 4 e o Assassin's Creed 2, eu acho. Que tinha aqueles coletáveis horríveis, né? Que não tinha nenhuma marcação no mapa e era uma bagunça tentar coletar aquilo lá, né? E muito chato. E afastava muito a galera. Mas tem jogo que, cara, é uma delícia fazer os troféus correr atrás de 100% do jogo, né? E aí no PC, tipo, pra mim, eu não faço isso no PC muito, né? E piorou no caso ali que não tinha conquistas ainda. Então, desanimou total ali. E eu queria muito, se eu voltasse atrás no tempo, teria comprado no PS4 ali e ia ter tirado muito mais proveito. Hoje em dia eu não tenho mais essa pegada de comprar jogo digital, sabe? Se der pra comprar físico, eu compro físico ali. E no caso do Tony Hawk aí, além de ter o jogo físico, né? Ia ter a platina ali pra eu correr atrás. Outro caso também foi o do Red Dead Redemption 2, que eu comprei aquele jogo na pré-venda, no PS4, digital. E não sei porquê, mano. Por que diabos eu fiz isso, cara? Se eu gosto de mídia física, né? Por que eu fiz isso se eu gosto de mídia física? Será que era só pra jogar um pouquinho antes, tipo, ou o valor? Não, mas no lançamento ali, às vezes, a mídia física você consegue mais barato em algumas lojas, né? Mais barato do que na PSN. E não sei porquê que eu fiz isso, mas eu me arrependo muito. Eu devia ter comprado o Red Dead 2 físico, né? Meu primo tem a mídia física e eu não tenho. Tem o jogo digital lá, né? Eu não cheguei a comentar muito no... Quer dizer, eu não comentei sobre isso no canal, né? Sobre a minha posição sobre jogo digital, mídia física e tal, né? Mas hoje em dia eu não... Se der pra evitar digital, eu tento evitar ao máximo, né? Então, quem sabe um dia eu faça um vídeo específico sobre isso aí. Sobre os problemas do jogo digital, né? E a superioridade da mídia física. Mas fica pra outro dia aí.